Antes de tudo, um colecionador de amigos, né? Pra ganhar tantos elogios, eu tô ligado. Projeto Minha Terra, Minha História. Eu não me lembro em toda a história da minha trajetória de arte. São Paulo, eu sempre busquei, Bigão. Conhece de eu ter tido a oportunidade, né, Bigão? De produzir um trabalho tão gostoso, tão bem feito, e que só aconteceu pelo ok do prefeito, através da Fundação Cultural, e pela parceria do Arquivo Público com o empenho total da Marta, que publicamente eu quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer a todos os depoentes do projeto, especialmente todos que estão presentes, nosso querido Guido Bilharinho, nosso Tiago, João, todos os que puderam participar, a professora Marta. e todos que participaram, né? O projeto tem essa canção, e é uma canção que fala sobre a nossa terra.